Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem tá acompanhando meu Twitter nos últimos tempos Se você não tiver, esse é o momento pra você ir lá procurar a roupa indignada Ingrid e me seguir Porque eu posso não estar postando vídeos com tanta frequência quanto eu gostaria Mas eu tô extremamente ativa no Twitter Bom, eu tenho falado muito, 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 muito sobre Boruto no meu Twitter Porque eu estou completamente viciada nesse anime Tipo, trouxe tanto assim de volta o meu amor pelo Naruto à tona Que eu tatuei o símbolo do Klautiha no meu pulso Que tá estranho pra vocês verem porque ele tá virado de lado assim Mas eu tatuei ele Mas enfim, muitas pessoas que viram o Naruto têm me perguntado se Boruto vale a pena Principalmente porque surgiram várias controvérsias em relação ao mangá e ao anime E tiveram algumas coisas que desagradaram a maioria dos fãs Então eu resolvi fazer esse vídeo falando se Boruto vale a pena ou não Vão ter alguns spoilers mínimos aqui no vídeo Que assim, eu sei que eu não gosto de spoiler Mas é um spoiler que eu não me ligaria de receber Porque a história já começa falando isso, tá? Então, por favor, não me odeiem, não fiquem me xingando nos comentários por tentar dar um spoiler Eu tô avisando aqui que vai ter um spoiler Que é um spoiler relativamente grande, mas que a história já começa com esse spoiler, tá? Então não é um negócio assim, você vai começar a ver e vai, tipo, descobrir lá na frente E vai acabar com a sua vida, ok? Bom, dito isso A primeira coisa que você precisa saber é que o Naruto vai morrer Tá, esse era o spoiler, não me matem A história de Boruto já começa falando que o Naruto vai morrer Porque ela começa com uma cena do futuro Em que o Boruto tá mais velho, mais ou menos com 16 anos E ele enfrenta um cara chamado Kawaki E esse cara chamado Kawaki Fala que ele vai fazer com o Boruto o que ele fez com o pai dele E com todos os outros ninjas E acabar com a era do Shinobi Isso dá a entender que o Naruto morreu Mas assim, pela minha experiência de anime, de plot twists e de estilo universo Muitas vezes eles dão a entender umas coisas que não são bem aquilo que vai acontecer Então pode ser que o Naruto não morra exatamente do jeito propriamente dito Ou que morra e volte, sei lá Que o Boruto traga todo mundo de volta Peça pras esferas do dragão, tá ligado? Mas enfim, esse é o principal motivo pras pessoas não quererem ver Boruto Porque você já vai pra história sabendo que o Naruto vai morrer E isso meio que, tipo, tira a credibilidade de todos os mil e poucos episódios que a gente assistiu de Naruto Só que assim, eu preciso que fique muito claro que Boruto não é esfera do Naruto, tá? Boruto é a história do Boruto, do filho do Naruto E claro, o Naruto tem um papel relativamente importante no começo da história Porque ele é a principal motivação pro Boruto fazer tudo que ele faz Mas a história não é mais sobre o Naruto e a gente precisa aceitar isso Do mesmo jeito que a gente precisa aceitar, por exemplo, que a lenda de Korra não é a história do time avatar do Aang Bom, então Já sabendo que o Naruto morre Vamos falar se vale a pena ou não o final Eu li o mangá, assisti o filme e assisti o anime de Boruto E existem muitas diferenças entre os três Se você for ler o mangá, eu preciso te dizer que eu acho que não vale a pena De verdade, como foi de Naruto do fundo do meu coração, eu acho que não vale Pra quem não sabe, o mangá, ele não é mais escrito pelo Masashi Kishimoto Não vale a pena, eu acho que não vale a pena, eu acho que não vale a pena Por conta disso, a história tá tomando um rumo bem estranho no mangá E o traço é extremamente feio Juro, é um traço bizarro A Rinata parece tipo uma boneca ventríloco O Sasuke tem cabelo ondulado A Sakura tem uma cara muito estranha E o mangá, ele conta tudo muito rápido Tipo, você não consegue assimilar a informação direito E você não consegue se apegar exatamente ao que tá acontecendo, sabe Bom, o mangá, ele começa no exame Chunin Dos personagens de Boruto E logo depois veio o filme do Boruto Que conta o primeiro arco do mangá Só que o filme e o mangá eles diferem um pouquinho A começar pelos traços Que no filme são mil vezes melhores E a qualidade do filme visualmente é maravilhosa Juro, tem uma cena com o Sasuke no começo Que tipo, minhas pernas chegaram a tremer E o filme, ele termina de um jeito fechadinho Enquanto o mangá, ele dá um cliffhanger Pra continuar a história Que eu não vou falar o que é, né Bom, entre o mangá e o filme Vejam o filme Porque, juro, o mangá é muito ruim, gente Sério Me dói o coração E tem uma outra questão Que é que as personagens femininas Elas são extremamente sexualizadas no mangá E tipo, elas têm 12 anos de idade, sabe Não era pra elas estarem sexualizadas Mas me dá aflição de olhar alguns dos desenhos da Sarada Sério Agora eu vou falar do anime Que é o que importa nesse vídeo O anime de Boruto vale totalmente a pena A começar porque ele tem muito mais credibilidade Do que o mangá Porque ele tá sendo feito pelo mesmo estúdio que Naruto A história do anime Ela começa bem antes do Exame Chunin Tem tipo uns 50 episódios Antes de chegar no Exame Chunin E por conta disso Você acaba se apegando muito mais aos personagens Porque ali no Exame Chunin Você chega, tipo, de cara Eu tenho o Boruto, a Sarada, o Mitsubishi E tipo, você não sabe qual é de quem ali, sabe É meio estranho Mas o anime começa com o Boruto entrando na academia E aí você consegue ter uma introdução digna Pra cada um dos personagens principais Além do que, né Uma das coisas que eu sempre quis ver muito em Naruto Era a vida deles na academia Eu queria saber como era antes deles virarem ninja E Boruto mostra isso muito bem Em Boruto as coisas se passam mais devagar Como eu falei, tem 50 episódios antes de chegar no arco do Exame Chunin E tem uma questão meio complicada Que é que existem personagens no anime Que pelo menos até agora, até a gravação desse vídeo Não apareceram no mangá Você tem o melhor amigo do Boruto, que é o Denki Que aparece no primeiro episódio E você tem um cara que começa como rival Mas se torna parte do grupo deles Que é o Iwabe E assim, eu não sei porque esses personagens não estão no mangá Nem no filme Mas assim, a história deles é muito boa Eles são personagens muito bem construídos E a presença deles faz muita diferença pro arco do Boruto Eu não sei se eles vão aparecer no mangá ou não Até porque tinha uma personagem que é a presidente do conselho estudantil Que até recentemente ela era considerada não canônica Porque ela só tinha aparecido no anime E aí, do nada, ela apareceu num capítulo do mangá Então há esperança, pode ser que o Denki e o Iwabe apareçam Apesar de não terem aparecido até agora Porque o público gostou muito deles no anime E também, no anime Eles deram um significado novo Pros vilões que foram introduzidos no mangá e no filme Que eu não vou falar sobre o que é Mas tem pouco a ver com a Kaguya E assim, entendam só que A motivação deles ficou muito mais clara Então, resumidamente, o anime existe pra consertar As burradas que foram feitas no mangá e no filme Então, se você quer saber se Boruto vale a pena Eu te digo que o anime vale E vale muito O anime é muito bom Quase tão bom quanto o Naruto E os personagens estão mais fortes Um pouquinho overpowered Mas muito mais legais O Sasuke virou uma pessoa muito mais legal Vale muito a pena assistir mesmo, gente E talvez tenha ficado um pouco confuso, né Essa ordem do que assistir Sendo que o mangá se passa depois Mas tá mais avançado O anime se passa antes Tem personagens que não existem Então, eu vou fazer um vídeo sobre Qual o melhor ordem pra ver e ler Naruto e Boruto Considerando os mangás, os animes e os filmes Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Comenta aqui se você assiste o Boruto O que você acha do desenho O que você tá esperando se você não assiste Falem que outras coisas vocês querem que eu fale sobre Boruto Porque, gente, eu quero falar muito Se preparem pra invasão de Boruto aqui no canal E não esquece de me seguir no Instagram Me seguir no Twitter Me seguir no Facebook Os links vão estar todos aqui na descrição E, claro, de ativar o sininho Pra você ver os próximos vídeos A gente se vê no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho